What's up guys, Lalilu Lailou, aqui quem vos fala é o Fox No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho a respeito da Drive License Que é a carteira de habilitação aqui nos Estados Unidos Vou falar pra vocês um pouquinho da minha experiência, como é que foi pra tirar ela aqui em Las Vegas Seus passos, quanto custou e tal Então desde já, se gostarem do vídeo, se inscreve, curte, compartilha, deixa o like É importante vocês deixarem o like pra eu saber que tipo de conteúdo vocês estão querendo assistir Beleza? Beleza? Então vamos ao que interessa Então pessoal, a documentação necessária que eu precisei pra tirar a habilitação aqui foi Passaporte, Certidão de Nascimento, Certidão de Nascimento Traduzida Tem um pessoal aqui em Nevada que faz esse tipo de serviço O custo gira em torno de 30 a 50 dólares e dois comprovantes de residência Tendo toda essa documentação em mãos, vai até o DMV E eu no caso não marquei online, se eu tivesse marcado o horário, chegava lá e já encaminhava tudo Então eu enfrentei uma fila grande lá, aí cheguei no balcão de informações, passei os meus dados Disse que eu queria fazer a habilitação, preenchi um formulário O que eu achei bem bacana lá, é como eles tem o número do teu telefone, tu pode ficar enviando mensagem de texto pra eles E eles te retornam com as informações de quantas pessoas tem na tua frente, o tempo estimado pra te ser atendido Isso aí eu achei muito bacana, porque dá, como as vezes demora muito, dá pra te sair de lá, fazer outras coisas que tem pra fazer E voltar porque tu tá ciente de quanto tempo vai levar mais ou menos, entendeu? Isso aí eu achei bem legal A prova teórica são 50 questões, tem que acertar 40 dessas Eu rodei, se eu não me engano, rodei duas vezes e passei na terceira A primeira vez eu rodei por três questões, faltavam três pra me passar A segunda, que deu um ódio mortal, eu rodei por uma Aquela última que eu errei, se eu tivesse acertado eu tinha passado Aí eu fui a terceira vez, aí passei É porque um pouquinho, a prova em si ela não é difícil, é que complica um pouco Porque as provas são só em inglês e espanhol, o idioma me prejudica um pouco E também tem algumas leis, algumas regrinhas de trânsito que é diferente do Brasil, entendeu? Então, eu quero acreditar eu que foi por isso que eu patinei Mas também, né, olha, eu rodei, cada vez que eu rodei eu paguei 10 ou 11 dólares de novo pra fazer a prova Então é uma piada, né? Podia rodar lá 60 vezes que tava tranquilo Então, deixa eu ver o que mais Aí passei, aí levei a minha prova, passei no guichinho ali falando pra mulher que tinha passado Falei pra ela a minha máquina, brinquei com ela, falei que finalmente tinha passado Ela deu risada e perguntou pra mim se eu queria pegar a minha permissão Ou se eu queria marcar a prova prática Aí tem essas duas ramificações Tem, ó, se eu tivesse pegado a permissão Eu teria que pagar em torno de 20 dólares pra pegar ela Ela é como se fosse a carteira de habilitação Mas ela é pra te praticar na rua com o teu carro Aqui não tem essa máfia que tem lá no Brasil de CFC Tu não tem que treinar com o carro deles, não paga aluguel do carro deles Isso não existe aqui Tu pratica com o teu carro com essa permissão Os únicos requisitos pra isso são Alguém habilitado estando do teu lado E esse habilitado tem que ser maior de 21 anos Aí cumprindo esses requisitos E a pessoa estando do teu lado Tu pode praticar pra cima e pra baixo todo dia Essa permissão tem a validade de um ano Mas não necessariamente tu tem que esperar esse um ano Pra fazer a prova prática Se em um mês ali de permissão Tu já se sentiu à vontade Já tá seguro pra fazer a prova Então tu já pode marcar Isso é bem legal Aí voltando lá Quando ela perguntou pra mim Se eu queria a permissão e a prática Eu não quis pegar a permissão Eu já parti direto pra prática Ela marcou pra mim em seguida Eu não me lembro quantos dias errou Se foi no próximo dia Acredito que foi no outro dia mesmo Ela já marcou a prática pra mim A prática É muito fácil É muito fácil em comparação com a do Brasil Assim é muito tranquilo de fazer Uma O que tu tá fazendo com o teu carro Tu já conhece o carro Já é tudo bem tranquilo E aqui é só ter atenção Entendeu? A baliza, por exemplo A baliza cabe dois carros dentro É muito tranquilo Então pessoal Um videozinho mais curtinho hoje Só pra mostrar pra vocês A nível de curiosidade Como é que funciona a carteira de habilitação aqui Ou mesmo pra quem pretende vir Já vir preparado Já tá com a documentação necessária Saber mais ou menos o custo da habilitação Hoje eu falei só da teórica Mas eu pretendo em breve fazer um vídeo sobre a prova prática Eu já tenho material separado ali Vou mostrar pra vocês como é que funciona a prova prática aqui Beleza? Então se gostarem do vídeo Se inscreve, curte, compartilha Pra me dar aquela força Beleza? Um abração a todos E é nóis! E é nóis!